Vamos começar os trabalhos, temos dois raps de Juju que foram pedidos na mesma live Vou juntar os dois no mesmo react, tá? São de criadores de conteúdo diferentes Mas é isso, vamos lá, começando com o do WLO com O Tempo Parou em 1, 2, 3 Ei, você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tá esperando o que? Me segue nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição Só bora Em sua vida eu decidi entrar, um propósito imenso Toma a senhora e ama sem nem hesitar, tudo progressivamente Eu matei seu cachorro e beijei sua mãe Ei, Jonathan, me diga que você não vai fazer nada Quando eu mandar o tempo... Isso é um cavaquinho que parece pra caralho com um cavaquinho Quando eu derrotar Meu nome é Fiki, no fim você vai lembrar As caras de Petro Virei vampiro, como imortal eu sigo O tempo vai parar Te aniquilo, o exército de mortos vivos A família de Oustá vai acabar Acerte meu coração Não vai me matar De casa que você fica crazy Louco O tempo para na minha mão Só um domínio e minhas ordens devem seguir Só um domínio e minhas ordens devem seguir Só que agora tá parecendo um violão flamenco Uma viola flamenca, não sei exatamente o nome Mas é tipo... É um outro tipo de instrumento de corda Que é bem típico lá da Espanha, Itália, dessa região Mas tá acrescentando demais nesse instrumental, velho Você vai apanhar muito ou Nem viu e o tempo parou Seu mole e o dia roubou Salvar o dom O tempo para quando eu quiser O tempo volta quando eu quiser Ok, homem Ah, ele manipula o tempo, né? Eu esqueci O tempo volta a ter roubou O tempo parou Muda, 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 muda Ninguém agora é capaz de me encarar Uau Não tem feio assim, eu te falo Uma falta impossível de se misturar Então olha pra mim e contempla em meu nível Com sangue de Jotaro me torna invencível Você e seus amigos sendo oprimidos Satorolada Até o próprio tempo sendo comprimidos Seu ordem ser quem começa ordens O mundo todo é meu Saiba, eu não vou parar Até que eu me torne o meu Não há nada que se botar Cara, eu gostei muito da vibe dessa música E quem conhece a extensão de poder Do tempo Obviamente eu sei bastante Bastante sobre o personagem Ei, 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 ei Eie, ei, ei, ei Eie, ei, ei, ei O tempo volta quando eu quiser Eie, ei, ei, ei Cara, essa voz melódica do WLO me pegou muito de surpresa, mano. Deixa eu até comentar isso aqui rapidinho, velho. Mano, a vibe desse beat tá muito boa. E eu percebi o que tu fez com a sua voz nessa música, garoto. É isso. Tem que elogiar quando a pessoa merece, pô. Isso aí é a mais pura verdade. Agora vamos lá pro próximo. Esse aqui é do Crono. E dessa vez é uma música sobre os vilões em geral de Jojo, né? Vamos lá em 1, 2, 3. Eu não me incomodo com... Com spoiler de Jojo. Muito obrigado pelo follow, Felipe Aranhas. Então, Jesus Luke, eu já fechei a fila por hoje, tá? Mas amanhã, depois dos jogos que eu vou fazer da Champions League em live, eu vou fazer pedido de react e você vai poder pedir, tá bom? É porque hoje eu não posso dormir muito tarde. Então eu já fechei a fila de pedidos por agora. Por hoje, no caso. Legal que a gente acabou de ver uma música sobre o Dio que fala... Praticamente isso tudo. Não sei se você ainda não percebeu Você lembra de cada pão que seco mel E mesmo com o Ramon o resultado não mudar Mesmo com a força do sol você não ganhará Eu vou te matar Mesmo que nós dois tenhamos naufragar A força de vida mais perfeita sou eu Um exemplo de perfeição criado na natureza Parece que você ainda não entendeu Me dá para as terras ou no mar Não há nada que me vença no planeta Eu sou o homem do pilar Ai 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 Nem importa, não conseguirão me matar Com a pedra de Jade, mortalidade eu vou alcançar E superar Eu sou lá Esse momento tão belo É a primeira vez que vejo o amanhecer de pé Um organismo perfeito sou eu Remoldei a própria imagem de Deus Diz o que meus movimentos... Sim, Jeff's Look Toda vez que a cada mês de restub Você ganha um pedido extra de React Remoldei a própria imagem de Deus Diz o que meus movimentos você possa prever Do fato de que nada você pode fazer Se eu admiro a sua coragem E será que eles vão mostrar no finalzinho do vídeo Quem tá cantando sobre cada personagem? Eu fiquei meio perdido nesse beat Mas ok, agora a gente voltou a um padrão Eita, olha só a guitarrinha Usa o ouro do Caralho, o que? Um rolo compressor na porra Que? A impressão minha Ou ele tá... Esse beat tá sampliando Algumas notas da música mesmo Do... Do Jojo Aquela famosa Que eu sempre esqueço o nome Não vou permitir Mas bem solta E bem leve O sample, sabe? Tá porra Nunca eu te ouvido falar nesse personagem Eu não conhecia esse cara Eu não me lembro dele pelo menos Caralho, agora que eu... Caralho, eu esqueci Lembrei agora que eu esqueci de dar like no vídeo do WL, ó Daqui a pouco eu volto pra fazer isso Cara, como eu queria ter tempo pra poder parar de assistir Jojo, velho E esse slide nessa guitarra aí Cara, esse tá muito bem produzido Cara, esse tá muito bem produzido Eu só quero que eles falem o nome de cada personagem Eu só quero que eles falem o nome de cada personagem E de quem tá cantando também no final Inimigo natural Inimigo natural Caralho, que é necessário Caralho, que é necessário eu faço Verão O quem nos difere Esse é o fim do tempo Na mãozuma é mais de rei Caramba, piscou, foi tudo. Tira a Brian Marquinhos. Nossa, é muito rápido. Vou ter que pausar com calma. Esse cara é o 4, eu não percebi isso, velho. Mano, eu acho engraçado isso, tá ligado? Porque a cada rap que eu vejo do anime, cada rap que eu vejo sobre Jojo, mais curiosidade eu tenho sobre essa aventura bizarra. Só que aí eu sempre penso, puta que pariu, me falta tempo. Ai, como eu queria ter duas horas a mais no dia, que seria o suficiente para assistir um episódio de Jojo. Tranquilo, assim, diariamente, sabe? E em dois anos eu terminaria tudo. Mas... Por enquanto não dá. Eu tenho que dar prioridade para os animes mais curtos, mais hypados. Por mais que Jojo seja hypado pra caramba, o problema é o tamanho. Por exemplo, Se eu não tivesse assistido One Piece até hoje, eu provavelmente jamais assistiria, sabe? Minha sorte é que eu comecei a ver One Piece em 2012, porque se eu ficasse, se eu não conhecesse One Piece, se eu não tivesse assistido One Piece até hoje, eu ia olhar para o meu tempo disponível no dia, no meu dia a dia em geral. Paro para pensar aí, porra, não ia dar, tá ligado? Eu dei sorte que conheci One Piece em 2012. Por isso que eu não consigo mais parar, até porque é uma história maravilhosa, né? Mas quem sabe um dia aí não... Eu... Eu não consiga na minha vida arrumar tempo para, tipo, assistir Jojo, e até mesmo gravar o react dos episódios vocês assistirem o Caralho 4, tá ligado? Mas é isso, mano. Deixa eu até... Eu vou ver se eu começo essa tradição, tá ligado? De começar a comentar em todos os react... Começar a comentar em todos os vídeos que eu faço react justamente para dar um... Oi, né? Tudo bom? Tchau, 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 tchau.